Venha ficar muito mais bonita e elegante com as roupas da Dona Flor. Tudo em moda feminina e acessórios. Vestidos para festas e formaturas, blusas com babados, camisetes, calças jeans, blusas diferenciadas, bermudas, macacões, além de cintos e bolsas. A Dona Flor fica aqui no bairro da Boa Vista, na rua 11 de junho, 199. Telefone 3704 4578. Telefone 3704 4578.